E aí Eleições 2018, Escolher Atui confirme a maior cobertura de um processo eleitoral já visto na Bahia. 70 horas de conteúdo exclusivo, sabatinas, debates, entrevistas com os principais candidatos aos cargos eletivos agora no dia 7 de outubro. Hoje vamos conversar com mais um candidato ao governo do estado da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, candidato pelo PRTB, João Henrique Durval Carneiro. Seja bem-vindo, candidato. É um prazer receber o senhor aqui. O prazer é todo nosso, Pablo. E queria agradecer também ao Matheus, ao João, à TV Aratu, à equipe de operação e à direção da televisão por esse espaço. Porque, afinal de contas, nós temos apenas nove segundos no horário eleitoral gratuito. Tanto eu como o Bolsonaro, né? Nove segundos. Então, se não fosse esses espaços aqui mais democráticos, a gente não poderia passar para os 15 milhões de baianos o que nós temos aí de propostas para administrar a Bahia nos próximos quatro anos. O senhor terá daqui a pouco 30 minutos para poder expor aos eleitores o que o senhor pretende, caso seja governador da Bahia. Do meu lado esquerdo tem o Matheus Carvalho, que é gerente de jornalismo da Aratu, jornalista, integrante do comitê Linha de Frente. Bom dia, Matheus Carvalho. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Aí, beleza. E aqui do meu lado direito tem o João Pedro Pitombo. Ele é jornalista também, correspondente da Folha de São Paulo, a empresa parceira do Linha de Frente aqui na cobertura das eleições. Seja bem-vindo, João, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Pronto, a partir de agora a gente já pode soltar o reloginho, 30 minutos para que o candidato João Henrique exponha as suas propostas e responda as perguntas que também são dos eleitores. Quero começar com uma pergunta a respeito dos índices de popularidade como prefeito de Salvador. O senhor viveu pelo menos dois ou três momentos sendo considerado prefeito com menor índice de popularidade do Brasil. E isso já tem dois mandatos atrás, já tem praticamente sete anos que aconteceu isso. O senhor ainda continua com a popularidade em baixa, João Henrique? Não, não. Minha Câmara... Essa digesta isso. Bem, minha gente, isso tudo já foi superado, até porque foi um índice de popularidade criado, virtualmente criado pelos meus adversários. Na verdade, os castelos de ouro aqui da Bahia, tanto à direita como à esquerda, eles nunca aceitaram um candidato independente, um candidato vindo do povo, nascido do povo e sem estrutura, sem dinheiro e sem castelos de ouro, ganhar duas vezes a prefeitura de Salvador. E com as ferramentas de controle absoluto das televisões, das rádios, dos jornais em Salvador e na Bahia. Contra tanta gente assim, o que o senhor fez para conseguir derrotar e o que o senhor vai repetir dessa fórmula para tentar ser governador? Bem, primeiro porque é missão divina. Nós temos a missão divina, né? Nós viemos aqui com a missão a ser cumprida. Então, por mais que sejam os obstáculos humanos, eles não conseguem superar a vontade de Deus. E por isso nós saímos duas vezes de quinto lugar nas duas eleições de prefeito, quando Lula estava no auge da popularidade dele. E quando o então senador, hoje falecido, Antônio Carlos Magalhães, também vivia um período de apogeu de ouro. E nós conseguimos derrotar o candidato de Lula duas vezes em Salvador, como vamos derrotar agora também, né? A eleição de governador está aí, faltam 25 dias. E derrotamos os candidatos também do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, as duas vezes também para a prefeitura de Salvador. Então, eu diria que são dons divinos. Nós temos uma vocação divina, uma missão divina. E aí o homem não tem como ir de encontro às determinações de Deus. O senhor apoia atualmente para candidato a presidente o candidato que é líder nas pesquisas, o senhor Jair Bolsonaro, que inclusive fez uma cirurgia recentemente, agora nessa madrugada, e deseja o pronto restabelecimento. O que é que mudou na cabeça de João Henrique Carneiro, que já teve outros apoiadores, já teve outras filosofias políticas, e agora está com um candidato como Bolsonaro? Pois é. Um candidato excelente, né, como Bolsonaro, porque vem para resgatar a ordem no país. Eu espero que ele resgate a paz também no combate seguro, que tanto ele como o nosso general Mourão, do nosso PRTB, por sinal, do nosso partido, aliançamos com o partido do Bolsonaro, eles vão implementar, com certeza, logo na chegada do governo, eu creio, medidas de segurança pública. Porque é o passado deles, a história deles, a vivência no Exército. E agora temos que dizer uma coisa, e já conversei com ambos, ambos concordam comigo. Aliás, eu que concordei com eles, né? Eles têm mais sapiência, experiência e sabedoria do que eu, um mero civil. Mas eles falaram, e eu concordei com eles, de que tudo isso é consequência. A violência, a insegurança pública, todos esses desmandos aí, são consequência. De quê? De um modelo econômico, economicamente concentrador de renda. O Brasil é o pior país do mundo em distribuição de renda. E a Bahia, dos 27 estados do Brasil, é o pior estado do Brasil, também em concentração de renda e exclusão social. Então, a violência, a insegurança pública, é violência, é consequência de quê? Da falta de políticas de Estado. O que são políticas de Estado? Uma política que perdure 20, 30, 40 anos. Uma política que esteja sendo implementada para pegar as próximas gerações. Mas não. Os governantes da gente, de 30 anos, 40 anos para cá no Brasil, eles deixaram de ser políticos estadistas, políticos de Estado. Eles deixaram de ser. Então, você não vê mais um político com o perfil de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Leonel Brizola. Você não vê mais estadistas que pensam nas gerações futuras. Os políticos, de modo geral, hoje, eles pensam nos próximos quatro anos. Pensam nos votos, para se reeleger. Então, ficam naquela coisa medíocre, pequena, rasteira, só para se reeleger. E eleger sua bancada de deputados. Candidato, entre esses nomes que o senhor citou, como Getúlio Vargas, como Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, qual que se aproxima mais de João Henrique Duval Carneiro? Qual que o senhor se inspira? Quem é que está mais ligado aí à trajetória de João Duval? O Brizola. Brizola? Eu fui muito tempo ligado ao Brizola. Fiquei 12 anos no PDT, meu pai também. E nós tínhamos um respeito. O respeito era recíproco. Ainda tínhamos uma admiração muito grande pelo Brizola. Alguns críticos de Brizola dizem que ele era muito autoritário. É confirmado isso? Não, ele era firme. Às vezes há uma linha tênue entre a firmeza e o autoritarismo. O Brizola era firme. E ele tinha um grande rival, que era a Rede Globo de televisão. Então, você não pode ter um rival como a Rede Globo, como eu tenho aqui na Bahia, uma rival como a TV Bahia comigo, e você não ser firme. Você tem que ser firme quando você tem rivais poderosos, fortes, e que usam de todos os meios para destruir, macular, assassinar com a sua imagem, com a sua reputação. Ontem o senhor teve um bom espaço na TV Bahia. Estamos falando, Matheus Carvalho vai perguntar, estamos falando com o candidato ao governo, João Henrique Duval Carneiro, que ontem, nesta quarta-feira, foi entrevistado na TV Bahia em horário nobre, horário de meio-dia, e teve um bom espaço. Não seria uma prova que a TV Bahia não tem nada contra João Henrique? Eu assisti os dois candidatos a governador que foram entrevistados os dois dias antes de mim. Eles puderam falar das propostas deles para o governo da Bahia. Eu não pude ontem. Eu tive 99% do meu tempo sendo atacado pela entrevistadora desta TV que você acabou de citar. Então, eu não a considero uma parceira, muito pelo contrário. Parcial, parcial e querendo destruir, como sempre, nos últimos 8, 10, 12 anos, alguma coisa por aí, a minha imagem, a minha reputação na sociedade baiana. Infelizmente, ela até agora não obteve êxito. Então, vamos falar de proposta. Matheus Carvalho tem perguntas para o candidato. O candidato não gosta muito de falar nesse assunto, mas é inevitável. Eu sei que o senhor... Deve ser alguma resposta que eu já dei cinco ou seis vezes ontem para hoje. Pode ser, pode ser. É possível. Porque o senhor tem falado, diante de questões relacionadas ao passado, o senhor fala, queremos falar do futuro. Mas para o eleitor é importante saber a referência na gestão para pensar o que vai ser para frente. Não, e é bom, Matheus, porque eu desmistifico também, sabe? Isso, para esclarecer, o objetivo é esse. A gente desmistifica esses mitos que criaram em relação à minha imagem. Então, vamos lá. Uma das questões se relaciona à prestação de contas. O senhor enfrentou logo no começo do mandato o iniciozinho da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei muito importante para o país, porque aumenta a austeridade nas contas públicas e tal. Posso enriquecer a sua fala? Sim. Essa lei deveria ter entrado em vigor quando Marta Suplicy era prefeita de São Paulo. E aí, ela articulou com o presidente Lula para não entrar em vigor. Quando Marta Suplicy deixou a prefeitura de São Paulo para que esta lei de responsabilidade fiscal não a atingisse em relação à sua gestão, aí, coincidentemente, foi quando eu assumi a prefeitura de Salvador. Mas é uma lei positiva. É uma lei positiva, positiva. Mas a lei, ela foi promulgada no governo Fernando Henrique. Mas só entrou em vigor a partir da minha gestão. O meu antecessor, ele não pegou a lei de responsabilidade fiscal. Ela não vigiu, ela não entrou em vigência na gestão do meu antecessor. Isso valeu para todos os prefeitos do país, todos, mais de 5 mil prefeitos. Sim, mas houve um atraso na entrada em vigência. Houve uma prorrogação na entrada em vigência. Mas vamos lá. Só entrou em vigor na minha gestão, mas vamos lá. O Tribunal de Contas do município rejeitou as contas, acho que 4 vezes, né? Os advogados do senhor disseram que era um erro colocar o nome do senhor como ficha suja, alguma coisa assim, porque já tinha sido solucionada a questão. Só que o TCM rebateu. Diz que foi em relação a 2009, através de eliminar, mas que 2010, 2011, 2012, ainda estavam contas rejeitadas e isso ainda teria que passar pela Câmara. Explica direitinho. O senhor ainda precisa responder por isso? A situação está totalmente resolvida. Eu vi o senhor falando sobre o 6 a 0. Só que isso foi em relação a todas as contas? 2009, 2010, 2011 e 2012? Sim, em relação a todas. E foi uma vitória unânime sobre a qual não coube recurso, pela unanimidade do resultado, no Tribunal Regional Eleitoral, que entendeu que eu não tive, por parte do Tribunal de Contas do município e da Câmara de Vereadores de Salvador, o legítimo e constitucional direito de defesa. E aí eu vou explicar, Matheus, como eu falei no início do programa. Eu sempre enfrentei aqui na Bahia, eu e meu pai, esses dois castelos de ouro que não aceitam um... Como é que eu diria, como é que se chama na Índia aquela casta que é mais popular? Os desqualificados não, inválidos não. Tem um nome, eu vou me lembrar daqui a pouco. Os intocáveis, os intocáveis. Exato. Então, aqui na Bahia existem dois castelos de ouro, onde reinam aí duas monarquias que não aceitam que a gente venha como essa casta mais popular da Índia e os enfrente. E o pior ainda, quando você tem a ousadia, como nós tivemos, graças a Deus, de vencê-los em 2004, com 75% dos votos, quando o prefeito que estava no poder, do mesmo partido, do atual prefeito, que hoje está no poder em Salvador, e que tem uma política de concentração de renda na gestão pública, muito acentuada, muito acentuada. Então, os institutos de pesquisa, inclusive famosos do Brasil, eu não vou citar nomes aqui para não ser deselegante, antiético e inconveniente, mas os dois mais famosos institutos de pesquisa do Brasil davam a este prefeito, então, meu antecessor, 80% até 86% de aprovação popular. Aí ele pegou um ex-governador da Bahia, com apoio presente ali, vivo ainda, do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, e lançou esse ex-governador, e naquela época então senador pela Bahia, César Borges, para me enfrentar. Quando abriu-se as urnas, o povo dá a João Henrique 75% dos votos, e este ex-governador, senador à época, com apoio do prefeito, que segundo os dois maiores institutos de pesquisa do Brasil, tinha mais de 80% de aprovação popular, quem teve 75% dos votos foi João Henrique. Então, só para a gente encerrar, entendemos. Então, não dá para acreditar nem instituto de pesquisa. Só para a gente encerrar, o João Pedro Pitombo vai perguntar, para a gente encerrar essa questão, rejeição de contas. Na época, o senhor chegou a informar, chegou a declarar que não era responsável pelas contas, porque os ordenadores de despesas são secretários. Bem lembrado, bem lembrado. Mas o senhor é o responsável gestor geral, o senhor precisa acompanhar, e como governador, o orçamento vai ser até maior. Não é isso? Como é que o eleitor vai poder acreditar que João Henrique vai prestar atenção em tudo das contas públicas? Porque agora o momento político no Brasil é outro. Naquela época, a gente estava num contexto político onde, de cima para baixo, a cultura política sociologicamente predominante era a de dividir ministérios no Brasil, Brasília, como dividir secretariado, secretarias na Bahia, com partidos políticos. E esta foi a maior lição que eu tirei da minha gestão. Eleito governador, empossado agora em janeiro de 2019. Com licença. Fique à vontade. Estamos com o candidato João Henrique Barradas Carneiro. João Henrique Durval Carneiro. Ontem não me serviram nem água. Não, aí aqui não. Aqui, pelo amor de Deus, viu, Tomás? Está gelada? Você é o responsável pela água do candidato. Por favor, continue. Mas veja bem, hoje a cultura política é outra. Hoje, Bolsonaro já está falando, e eu estou aqui me comprometendo com todos vocês que estão nos assistindo, não vai haver secretariado político, porque eles fazem gestões paralelas voltadas para a corrupção, para levar dinheiro para os seus partidos políticos. Então, isto foi uma cultura política no Brasil predominante à época que eu era prefeito de Salvador. Então, não dá mais, sabe? A Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão, foram operações que revelaram essa prática criminosa. Então, não dá mais para você se iludir com as boas indicações, com a boa fé, com as boas intenções desses partidos políticos que ajudam você, ajudam você a montar um governo com os melhores quadros que eles têm. Só se forem melhores quadros para a corrupção. Então, o momento é outro, tem que se ter um quadro técnico, técnico. E aí, sim, você administrar e você responder ao final da gestão por todo o seu governo. Outra coisa é o entendimento. O entendimento do TCE, há muito tempo, é um. O entendimento do TCM é outro. Vamos lá, quais são os entendimentos? O entendimento do TCU, aliás, e do TCE, eu tinha esquecido do TCU, perdão. O entendimento do TCU e do TCE é que as pastas devem responder aos tribunais de contas da União e de contas do Estado a partir do seu gestor maior, o ministro ou o secretário de Estado. O entendimento do TCM é que o prefeito, agora imaginem vocês, o prefeito de Nova Fátima tem 5 mil habitantes, deve ter cerca de 2 mil eleitores. outros municípios pequenos da Bahia, Cocos também está nessa linha aí, e Coribe, enfim, municípios pequenos da Bahia, mas o entendimento é de que o prefeito de Salvador tem que responder pelas 13 secretarias, como eu deixei, hoje eu soube que já são mais, deixei 13 secretarias, eu tinha que responder pelas 13 secretarias, como o prefeito de Nova Fátima, de Novo Triunfo e de outros municípios menores da Bahia. Às vezes municípios onde o prefeito, quando é médico, é prefeito, secretário de saúde, secretário da fazenda, secretário de administração ao mesmo tempo. Isso é positivo. Olhe bem, eu estou querendo primeiro lhe mostrar o absurdo dos absurdos, tá? Você não pode comparar uma megalópole como Salvador, a quarta maior cidade do Brasil, de que um prefeito que tem 13 secretarias, que tem uma agenda social e política e internacional extensa, vá saber quanto está sendo comprado de algodão para o posto de saúde de Mussurunga, para esparadrapo do posto de saúde de Cajazeiras, peraí, o que é isso? Então você querer comparar uma cidade de 3 milhões de habitantes com uma cidade de 3 mil habitantes e aplicar o mesmo entendimento que um prefeito que tem uma agenda internacional, como eu tinha, foi presidente da UCLA, União dos Países de Língua Lusófona, que falam português no mundo inteiro. Eu tinha que viajar várias vezes no ano, um prefeito com agenda internacional, com agenda nacional, com agenda pesada, na Bahia e na capital, você ter o mesmo entendimento de tratamento em termos de prestação de contas de um outro prefeito, de uma cidade muito pequena, seja qual for, não quero ser injusto, nem menosprezar nenhuma cidade aqui, só estou pegando, por favor, entendam, a questão populacional, pelo amor de Deus. Para não dizer que estou falando mal aqui de algumas cidades. É a questão populacional. Quando o prefeito é de uma cidade pequenininha, ele anda até mesmo com o talão de cheque da cidade no bolso. Eu já vi isto. O prefeito é ao mesmo tempo, quando ele é médico, secretário de saúde, prefeito, secretário da fazenda e secretário de administração. Quando ele não é médico, ele é prefeito, secretário de administração e secretário da fazenda. Anda com cheque no bolso. Você vai comparar uma realidade desta com a realidade de uma megalópole como o Salvador, pelo amor de Deus. Isto aí não tem lógica, isto aí não tem sentido, isto não é razoável. E aí eu coloquei isso para os conselheiros do TCM. E aí eles disseram, é, realmente, você tem razão. O entendimento do TCU e do TCM, de fato, responsabiliza o ministro, por exemplo, da educação, por todos os gastos, contratos e despesas e convênios da área de educação. Não é o presidente da República. O governador de Estado também, o seu secretário de saúde, por exemplo, responde por todos os convênios, contratos, pagamentos e, convênios, contratos, pagamentos, enfim, da Secretaria de Saúde. Não é o governador quem responde. Por que na Prefeitura de Salvador tudo tem que ser o prefeito? Se tem o artigo 52 da lei orgânica do município, que está lá muito claro. Algum secretário do senhor. Que é o secretário que deve responder. Algum secretário do senhor ficou inelegível? O senhor tem conhecimento? Pois é, outra injustiça. Quer dizer, quiseram apontar a espingarda da inelegibilidade para mim, quando, na verdade, os problemas supostos, supostos problemas. Porque tudo foi política. Então, vamos falar aqui de supostos problemas. A espingarda da inelegibilidade não foi apontada nem para o meu vice-prefeito, que logo depois candidatou vereador e pôde concorrer, se elegeu, nem para os secretários das pastas indicadas. No meu primeiro mandato, PT e PCdoB, as maiores secretarias. Educação, saúde, casa civil, as maiores e melhores. Segundo mandato, o DEM. O DEM, exatamente, o DEM do atual prefeito. Indicou muitas secretarias no meu segundo governo. Ninguém forçou, o senhor aceitou as indicações. Era uma cultura política. É, prefeito, eu queria até aproveitar esse gancho. João Pedro Pitomo, jornalista da Folha de São Paulo. Obrigado, Pablo. O senhor acabou de fazer uma autocrítica em relação aos parceiros que o senhor teve nas duas gestões da prefeitura. E a prática política vigente. No segundo mandato, o senhor filiou-se ao PMDB, teve o PMDB na maioria, nas mais fortes secretarias da prefeitura de Salvador. E anos depois, veio o Atom. E o DEM também. O PMDB e o DEM. Sim, exato. Anos depois, acabou vindo à tona em delações da Odebrecht de que contratos da prefeitura de Salvador na sua gestão teriam sido utilizados como contrapartida para propinas e para caixadores de campanha. Inclusive, para caixadores da campanha de 2008. O senhor acha que foi conivente quando teve a frente na sua gestão em relação a esses partidos? Não, não. Essa coisa da Lava Jato, pode ver que nessas delações aí, graças a Deus, estamos fora, não temos nada a ver com isso. Apoiamos a Lava Jato, tanto eu como o Jair Bolsonaro, General Mourão, nós apoiamos a Lava Jato, queremos que ela vá adiante. E tudo isso, até a tentativa de assassinar o Jair Bolsonaro, foi em função dele ter dito que vai dar continuidade e celeridade e profundidade às investigações da Lava Jato. Por isso, tentaram matar, entre outras razões, o Jair Bolsonaro. Não só por causa da continuidade da Lava Jato, mas, entre outras razões, porque ele já disse também que não vai ter ministério político, não vai ser condescendente mais com esta cultura política superada no Brasil, que só fez empobrecer a população brasileira e envergonhar o povo brasileiro junto aos demais países do mundo e da América Latina. O senhor tem mais arrependimento da relação com PT e PCdoB ou com o DEM e PMDB? Ah, Matheus, eu perdoo todos, porque a... Mas foi o maior erro político... Filosofia de vida que eu... O erro político maior, o senhor considera que foi qual das duas? Olha, eu me decepcionei com todos. Eu me decepcionei com todos. Agora, eu já os perdoei no meu coração, porque a filosofia de vida que eu tenho é de perdoar os ignorantes, porque a inteligência, ela tem limite. Mas eu não falo nem do ponto de vista pessoal do perdão, do ponto de vista político, onde o senhor acha que foi estrategicamente um erro maior. Vou lhe responder, mas deixa eu só concluir essa frase. Tranquilo. Sabe qual é a diferença entre a inteligência e a estupidez? Não sei. É que a inteligência tem limite. A estupidez é ilimitada. Não tem limite? Não tem limite. Agora, respondendo a sua pergunta, você perguntou sobre... Politicamente, qual foi estrategicamente o maior erro? Ter se aliado a PT e PCdoB ou a PMDB e DEM? Os dois. Os dois. Eu acho que deveria ter feito um governo, se eu tivesse antevisto o futuro de que a Lava Jato ia expor essas vísceras aí desses partidos altamente corrompidos, desses políticos aí que estão presos ou a ser presos nos próximos meses. Se eu pudesse antecipar isso, saber que tudo isso se passava nos bastidores de Brasília, principalmente, graças a Deus, eu nunca fui para Brasília, nunca estive convivendo nem contaminado naquele ambiente de Brasília, com respeito a raras e honrosas exceções, que nós sabemos que tem gente de bem também lá, né? Nem todo mundo lá não presta. Deve ter, sim, como em toda categoria profissional, os bons e os de mau caráter, os bons e os que têm maus comportamentos também, mau comportamento e valores e não têm ética, enfim. Mas, eu diria que todos os acordos políticos, da minha primeira gestão, mais a esquerda, porque me ajudaram a derrotar o carlismo, que estava no poder já há várias décadas na Bahia. E no segundo mandato, o apoio do DEM contra o PT, porque o PT era meu aliado e um belo momento do jogo, digamos que nem na prorrogação, na batida dos pênaltis, no mata-mata, na batida dos pênaltis, o PT vai e me larga. Tá bom. Aí eu tive que, com o apoio do ministro Geddel, enfrentar de novo o candidato do presidente Lula, no auge, o presidente Lula, no auge da sua popularidade. Não foi fácil não, João. Foi muito difícil. E nós conseguimos derrotar, com a traição, na batida dos pênaltis do mata-mata, no último minuto, do último dia, eles me comunicaram, você acredita? Meia-noite do último dia, praticamente no último minuto, para ser assim, usar uma força de expressão muito forte aqui. No último minuto, na última noite, do último dia, eles me comunicam, que estavam deixando a Casa Civil, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social e mais duas ou três secretarias que eles tinham na minha gestão e que teriam um candidato próprio à Prefeitura de Salvador. O ministro Geddel ainda tentou interceder, junto ao presidente Lula, mas não conseguiu. Eles têm uma autonomia nos estados, muito grande, não é? E tem aquelas facções internas também, que se digladiam o tempo todo. Então, não queriam me apoiar. E aí eu tive que enfrentá-los, e derrotá-los. O que o senhor falou foi até um livramento isso. Foi um livramento de Deus. Agora, temos mais sete minutos, menos de sete minutos, eu quero falar sobre o futuro, porque senão o senhor vai sair dizendo que Aratu não deixa ninguém falar. É, só que falar de política. Não, vamos falar sobre o futuro. Qual a proposta de João Henrique para tirar a Bahia do último lugar do IDEB, que é um índice que mede a qualidade da educação no Estado. O que é que João Henrique, governador, fará para melhorar a educação no Estado da Bahia? Bem, o IDEB, para quem não sabe, é a meta número sete do TPE. É um programa federal chamado Todos pela Educação. Ele tem 20 metas. A meta primeira, que é a universalização do ensino infantil, que são as creches, que, por sinal, nem Salvador, nem o Estado da Bahia estão cumprindo. Estão com nota vermelha, abaixo da média nacional. E até a meta 20, que é a aplicação de 10% do PIB nacional em educação pública. Pois bem, também, nenhuma das 20 metas do TPE estão sendo cumpridas, tá? Nem pela Prefeitura de Salvador, nem pelo governo do Estado da Bahia. Eu cumpri as metas do IDEB, algumas delas eu cumpri, outras eu não tive tempo de cumprir, porque o IDEB e as demais metas, as 20 metas como um todo, elas entraram em vigor a partir de 2006, como lei, a partir de 2007, na prática. Então, já foi praticamente no meu segundo mandato. E nós não tivemos a condição de cumprir. Mas também eu tinha tempo para cumprir, porque as metas do TPE eram para ser cumpridas ao longo de 10 anos. Tem algum modelo nacional que serve de referência? Algum modelo fora daqui que o senhor acha que serve de referência? Santa Catarina. Santa Catarina tem atingido metas acima do... e o Paraná. E por que o senhor acha que... Prioridade na... Prioridade na educação, né? Você tem que priorizar. Por exemplo, as crianças estão saindo das escolas, aqui na Bahia, de cada 10 alunos matriculados na educação pública, só 4 conseguem concluir o nível médio. Não estou nem falando do nível superior. Aqui na Bahia, hoje, 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 de cada 10 estudantes da rede pública de ensino, só 4 conseguem concluir o ensino médio. O que é isto? Uma economia fraca, debilitada, caindo aos pedaços, submissa ao capital internacional e aos juros bancários e não se gera empregos. Acha-se que, cobrando mais impostos, vai se fazer mais receita. Não é verdade. O IPTU de Salvador, depois que sofreu esses aumentos de 1.000, 2.000, até 3.000%, o que aumentou em Salvador foi a inadimplência, não foi a receita. No que, apesar de a prefeitura atual ter dobrado a arrecadação, em comparação à minha gestão, eu arrecadava 3 bilhões ano. Hoje está em 7 bilhões. Hoje está em 7, mas a indústria de multas está aí, rodando, feito uma maquininha. Então, hoje, eu pego um táxi na rua, a primeira coisa que ele faz é abrir o porta-luvas e dizem, você é João Henrique. Eu digo, sou, olha para aqui. Aí me mostra. Tem uma pilha, assim, de indústria de multas, de trânsito na rua. Aí eu digo a eles assim, mas, gente, isso aqui em quanto tempo? Não, doutor, isso aí foi só esse ano. Tudo isso aí foi só esse ano. Alguns chegam a dizer para mim que quando vendem o carro, o valor do carro só dá para pagar as multas. Outros deixam o carro lá no pátio da Transalvador, porque não tem como tirar o carro do pátio. E aí o pátio cobra diária e cobra o reboque. E mais o valor da multa, pelo amor de Deus. Para melhorar a educação. Por isso que a arrecadação foi para 7 bilhões. Para melhorar a educação, o senhor pretende o quê? Aumentar o salário de professor, melhorar a infraestrutura de escola. O que é que João Henrique oferece de maneira prática para resolver esse problema da educação na Bahia? Educação, cumprir as 20 metas do TPE. Porque dentro delas, você vai encontrar, na meta 7, por exemplo, educação tempo integral, que era o sonho de Brizola e de Darcy Ribeiro. Então, se você cumprir a meta 7, atingir a nota é porque colocou 50% das escolas da rede estadual de ensino com ensino tempo integral. Esta é a exigência, a ordem da meta 7. Que 50% da rede escolar estadual ou municipal seja de escola, educação, tempo integral. Para o aluno não ir para as ruas, ser cooptado pelo tráfico de drogas. Para ganhar um dinheiro fácil e rápido, e aos 14 anos de idade, ou 15, ou 12, ou 13 anos de idade, já está com o iPhone de última geração. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, de capitalismo selvagem. Então, os jovens acham muito mais bonito faltar as aulas, mas mostrar ao coleguinha da escola que ele tem o iPhone 10, né? O último parece que é o 10, né? Eu não sei. Não sei. O meu está quebrado. Parece que o último é o iPhone 10. Então, o menino quer sair da escola para ganhar um dinheiro rápido para comprar o tênis de última geração, o iPhone de última geração. Que é isso, gente? Sem educação não há futuro. Sem educação não há horizontes. Então, esses jovens, essa evasão escolar acentuada pela má qualidade do ensino, pela falta de preocupação em segurar o aluno dentro da sala de aula, é que tem feito os jovens evadirem. Outra coisa, a gravidez precoce. Meninas de 10 a 17 anos estão deixando as escolas por motivo de gravidez. De 10 aos 17 anos? Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Então, não há uma preocupação com o futuro do país. Não há políticas de Estado que pensem 10, 20 anos na frente. Os governos só pensam em 4 anos para ter o voto e se reeleger. O que é que é isso? Candidato João Henrique, temos só mais um minuto de entrevista. Vou dedicar a João Pedro Pitombo, que só fez uma pergunta até o momento. Obrigado, Pablo. Prefeito, aproveitar que o senhor falou em segurança. O candidato Jair Bolsonaro tem propostas controversas na área de segurança. Ele fala, inclusive, que policiais que matem bandidos devem ser condecorados. Aqui na Bahia, a gente tem casos muito simbólicos de violência policial, a chacina do Cabula, o caso da Vifiuza. Eu queria saber, caso eleito o governador, João Henrique, governador, a polícia vai ter licença para matar, mesmo que ao repio da lei, como propõe o candidato Bolsonaro. Olha, esses casos são exceções, não são a regra. A regra são muitos policiais mais mortos do que bandidos. Agora, quando morre um policial, não dá manchete, não dá a repercussão na mídia, não dá a comoção quando um bandido famoso é assassinado. Então, a gente tem que ser um pouco justo também com os policiais. Tem policiais aí trabalhando com culete com data de validade vencida. Então, se uma bala for endereçada a um policial hoje, ele morre, porque os culetes, a grande maioria, eu estou sabendo, estão com validade vencida. Você tem policiais morando ao lado do bandido nas comunidades. No governo de meu pai, quando ele foi governador da Bahia, tinha conjuntos residenciais específicos para os policiais e seus familiares. Porque não dá para o policial ir trabalhar e ficar preocupado que a família está em casa, mulher e filhos, ao lado da casa do bandido, que ele acabou de ter seguido. Muito obrigado, candidato João Henrique Durval Carneiro. Tempo esgotado, 30 minutos, é o espaço democrático que temos aqui, dedicado para todos os candidatos a governo, todos os candidatos ao Senado, para que você tenha subsídio, tenha informação para escolher melhor no dia 7 de outubro. Agradeço ao candidato, desejo boa sorte. Agradeço aos meus colegas aqui da Aratul. Agradeço à assessora do candidato, senhora Cássia Reuta, que sempre acompanha as entrevistas aqui. E agradeço principalmente a companhia de todos vocês que estão conosco no projeto Linha de Frente. Eleições 2018, escolha Aratul e confirme. Um abraço.